E em solenidade com militares nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância das Forças Armadas para o Brasil e anunciou que vai sancionar o projeto que reestrutura a carreira militar nos próximos dias. O tradicional almoço de fim de ano oferecido ao presidente Jair Bolsonaro foi uma oportunidade para as Forças Armadas fazerem um balanço das atividades ao longo do ano. O comandante da Marinha citou a atuação na tragédia de Brumadinho, no combate a focos de incêndio na Amazônia e, mais recentemente, no derramamento de óleo que atingiu as praias brasileiras. Nossas forças estão alinhadas em prol da garantia do bem-estar do povo brasileiro, motivados em participar da mobilização em busca de tais objetivos. O ministro da Defesa também ressaltou o trabalho das Forças Armadas ao longo de 2019. Um período intenso, carregado de ineditismo, que colocou à prova a flexibilidade dos militares para aprender novas lições, processá-las e resolvê-las. O comandante da Marinha, o ministro da Defesa e o presidente Jair Bolsonaro falaram sobre o projeto de lei que trata da proteção social dos militares, que foi aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional. O presidente afirmou que vai sancionar a proposta que reestrutura a carreira dos militares. Nós sancionaremos, daqui a alguns dias, o projeto de proteção social dos militares. E os tempos mudaram por quê? Porque nós temos, hoje em dia, mais que um presidente. Um governo que valoriza a família, respeita o seu povo, ao qual nós devemos lealdade. Antes da recepção dos militares, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou, no Palácio do Planalto, os oficiais generais das Forças Armadas que progrediram na carreira militar. E aí E aí Tchau, tchau.